Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, foi aprovado um projeto de lei que dispõe do auxílio alimentação para os servidores públicos municipais aqui de Três Lagoas, integrantes aí do quadro geral da Prefeitura da cidade, né? O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Antônio Carlos Modessa, inclusive compareceu à sessão, fez o uso da tribuna para falar deste e de outro assunto. Ana Cristina, nós viemos aqui para discorrer um pouco mais ainda sobre o tema da insalubridade, né? Você sabe que em 13 de agosto, com a edição do decreto 278, foi revogado as exposições do decreto 55, que concedia o adicional de insalubridade por conta da pandemia a muitos servidores, sem necessariamente feito por perícia. Esse decreto revogou, causou também uma insatisfação por parte dos servidores e nós solicitamos uma reunião com o prefeito, no sentido de tentar reverter isso. Infelizmente, a decisão foi tomada já a partir do salário de setembro, que receberemos em 1º de outubro, não mais receberão este adicional de insalubridade, segundo a administração. Hoje eu vim aqui explanar mais alguns pontos, nós também fomos instados pelo Ministério Público para tecer informações a respeito dessa revogação. Já instruímos o promotor a respeito disso, tem mais algumas informações que a gente está levantando para instruir isso, junto ao SESMIT, né? De modo que hoje o que nós temos a dizer para o servidor é que se sentir prejudicado faça um requerimento à administração, solicitando o adicional de insalubridade de acordo com o artigo 61 da lei 2120. Se for negado, pode recorrer ao sindicato, que nós vamos analisar situação por situação, caso a caso, para tomar as devidas providências. E outro fato bastante importante aqui, que deve ser aplaudido por todos nós, foi um projeto de lei enviado pelo senhor prefeito, em regime de urgência, que concede a reformulação da Lei 2870 de 2014, que é a lei que disciplina o auxílio à alimentação. Agora, as pessoas que estiverem sob auxílio doença, com alguma doença do RAL, das doenças do INSS, e também vítimas de acidentes de trabalho, vão continuar a receber os créditos do Vale à Alimentação. Isso já é uma grande notícia para os servidores e servidoras, que a gente deve aplaudir muito a atitude do prefeito municipal por isso também, tá? Isso daí, outras questões que encaminhamos aqui, outros projetos de lei, mas em resumo são isso.